Oswaldo tem que ir lá e dar conta do recado. Aí o São Paulo vem pro ataque com o Jadson, boa a bola! Toque bonito do João Schmidt! Pro goooooooool! Wellington! Gol do São Paulo! Gol do Jadson, que toque de calcanhado o João Schmidt, hein? Pensado, consciente, lindo toque! E aí o Wellington bateu, do jeito que veio ele bateu. O Igor Julião fechava pra fazer a marcação. Não tenho convicção de que a bola bateu no Igor Julião, mas que saiu toda mascada a bola do Wellington, saiu sem força.